Então galera, segundo vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí do bait da GT, também que causou revolta nos seus jogadores, obviamente. Também vamos falar sobre o concurso de skins, que é também o novo concurso de skins, que saiu em Sanky Awakening e duas novas modalidades de atualização, né, podemos dizer assim, no mercado e no mercado do Cloth Repair. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nanky Sanky Awakening. Então bora lá, pra começar, vamos começar com notícia ruim, o rage da galera sobre a parada aqui da invasão, que eu esqueci o nome, invasão de dimensão. Então, até mesmo eu orientei vocês, né, a guardarem esse item aqui, e ele zerou, como vocês sabem, depois que teve a manutenção de hoje, toscamente. Lembrando que você tem aqui, ó, diariamente, parece que você pode pegar aqui grax, eu gastei a minha ainda, né, porque eu fui lá tanto feliz somar minhas pontinhas aqui pra pegar o rock de golem e tal, e nada, né. Então, e olha só que coisa mais estranha, na descrição do item, ele fala que ele é temporário de 24 horas, só falta eu achar esse bendito item aqui, ó. Tá até com quatro exclamações, usado na invasão de dimensão obtido a partir da derrota do chefe. O item não pode ser vendido nem usado. E expira, aqui ele tem data de expirar, 1º de janeiro, dia 12. Então, como assim? Será que a AGT, ela vai restituir a gente ou não, né? Lembrando que essa informação de expirar, normalmente, não fica em nenhum item. É a primeira vez que eu vejo essas quatro exclamações aqui. Se você já viu anteriormente, comenta aí embaixo. E ele não tá pra expirar, no caso, amanhã, dia 7, né. Eu não sei se tinha essa informação de ontem, que ele ia esperar, no dia 6, por exemplo, mas nada a ver. Nada a ver mesmo, a galera no Face reclamou pra caramba. Ela postou lá que teve manutenção e a galera reclamou. Eu espero que ela possa dar uma restituição compatível com o que o mais top Free2Play possa ter conseguido, né. E aí, com essa restituição, a gente pode conseguir o Golem via Free2Play e a gente conseguir ele nas vocações. Embora teve jogadores que falaram que conseguiu ele nas vocações, comenta aí se você tá conseguindo o Rock de Golem nas vocações sem ter o Rock de Golem na sua conta. Beleza? Se eles ficaram e sentarem lá, é só de boa, né. Mas aí tem mais itens aqui, né. Eu só não sei como que passa pra outra aba aqui, né. Tem essas abas aqui também, que tá dando volume de habilidade, de outros personagens, não sei o que. Mas eu esqueci como é que vai pra outra aba aí, beleza? Então, é isso. Isso aí foi a primeira queixa da galera. Aqui nós vamos, então, para a segunda novidade, que temos um novo concurso de skins. Eu vou comentar, vamos bater papo aí. Vou compartilhar o que eu acho de cada skin. E depois voltar, você voltando, você ganha aí recompensas. Então, é tipo recompensa de graça, muito bom, né. Para mais eventos assim pra gente. Então, bora lá. Tem muitas skins aqui. Eu não sei se eles vão, futuramente, colocar mais uma skin do Obafka baseado nisso daqui. Tipo, lá no meio do ano e tal, no retorno do Obafka. Porque a skin do concurso anterior, a gente já vai receber uma gratuita, tá. E aqui é como uma tema, parece que, variado, variado, né. O outro tinha um tema específico. Essa aqui é tema variado. Nós temos essa skin que eu gosto de personagens de capuz, um pouco meio mago. Eu gosto da coloração, né. Um azul mais rocheado com branco. É uma skin que eu acho que vai ficar legal, né. Lembrando que esses designs aqui, a GT, ela vai trabalhar para deixar no formato do personagem. Vocês vão ver quando eles lançarem a skin do Obafka. Normal, comparado ao cano, né. Que já teve, ficou bem melhor o cano. Então, espero que seja melhor também. Essa aqui eu não gostei muito. Embora essa, com cor de pele, na armadura, ele tá aparecendo aqueles cavaleiros medievais. É legal. Ele poderia dar uma espadada, né. Que acerta todo mundo também, mais ou menos, a vibe do Odysseus. Com aquele efeito, né, do ataque base dele. Essa aqui eu não gostei muito. O desenho não tem aquela coisa de abrir o desenho, né. Infelizmente. Para uma tela maior, né. Pô, mancada aí, Tencent. Aqui é culpa da Tencent, né. Layout é Tencent. Mas a coloração também eu não curti muito. Meio azul para gelo, com branco, com esse azul aqui. Eu não curti muito essa vibe aqui dele, não. Ele tem alguma arma que não dá para perceber aqui no desenho. Talvez uma lança, mas enfim. Temos essa próxima aqui, que tá, sei lá, muita informação. Muita informação. Tem esse vermelho aqui atrás, que eu não sei o que é esse vermelho. Deve ser aquela coisa, sei lá, que fica só aqui em cima. Mas essa aqui eu não curti nem o desenho, para falar a verdade. As proporções do corpo não ficou legal. Logicamente, uma versão final, que se a GT fosse por Liela, poderia ficar mais interessante. Mas eu não gostei muito dos tons de cores. Embora eu sou a favor de tons de cores que não tem no jogo, né. E aqui um azul escuro, nós não temos muito. Aqui já tem um cavaleiro. Eu gostei dessa temática. Ele, cara, ele tá bem estiloso aqui. Embora também as proporções do corpo não achei que tá tão legal aqui a cintura dele. Parece que tá muito... Parece que era uma mulher que engravidou e aumentou a cintura. Mas enfim. Mas tá legal. Eu acho que o visual final vermelho, com branco, meio tom de pele, rosa clarinha aqui. Com uma tonidade mais branca, ficou legal. Com a rosa na boca, também ficou legal. Essa auréola aqui também. Ficaria, talvez, um charmezinho diferenciado nele aí. Eu gostei dessa skin, mas não vou querer ela, não. Essa daqui, eu não gostei do design, do meu ponto de vista. Eu achei que a cabeça dele ficou pequena. Mas eu acho que a versão final dela poderia ser bem interessante. A gente tava lembrando muito uma vibe meio sereia, meio tritão. Mas eu achei que uma versão final dela poderia ser até bacana. Tem até mesmo deuses gregos, né? Que usam essas roupas de pano mais caídas ao corpo. Esse aqui, ele tá muito... Fala de sereia tritão. Esse aqui parece um... A vibe de tritão. Tem a parada aqui nas orelhas dele também. A vibe de tritão. Não tem aqui... Ele ficaria, né? Expondo aí o seu porte atlético. Mas teria, talvez, uma saia aqui embaixo. Poderia ficar legal, principalmente se ele fosse um personagem que ficasse flutuando e tal. Mais ou menos a vibe do Araia-Chic. Eu acho que poderia ficar até legal. Né? Mas é isso. A gente tem alguém de perto de fora? Só o Cassius, né? Acho que é só o Cassius. Esse daqui já tá uma vibe meio vampiro. Não curti tanto, assim. Meio vampiro, meio zumbi, meio morto-vivo, undead, né? Não curti muito, não. Tá meio genérico demais. Então, sei lá. É isso. Acho que tá um pouco genérico. Parece que você já viu isso em vários outros locais. Aqui também tá um pouquinho genérico. Parece até aqueles aventureiros de jogos de RPG. E é isso. Mas eu não curti muito a vibe dele, não. Esse daqui, ele já tá morenão aqui. Com cabelo laranja. Tem personagens de cabelo laranja? Eu nem lembro. Mas eu já curti a vibe dele. Tá um pouco meio... Sei lá. Me lembro um pouco Egito. Aqui nessa vibe. Eu gostaria de personagem mais estilo do faraó e tal. Que não temos muito aqui. Somente o faraó, inclusive, né? Mas até que eu curti a vibe egípcia aqui. Não sei se é Egito não, mas enfim. Esse aqui é um outro que eu achei bem genérico também. Então, eu não curti muito. Coloração também, ok. Esse daqui, eu acho que já tem uma originalidade um pouquinho melhor, né? Tem bastante detalhes aqui. Branco com dourado. Ajuda aí o que aconteceu aqui. Onde que tá? Aí foi uma skin removida. Ah, alteraram a ordem, né? Parabéns. Tem essa skin aqui. Então, vamos começar daqui, né? Essa skin aqui que... Ai, velho. Nossa, o momento tá gravando vídeo. Não gostei muito também. Ela é bem genérica. Então, por isso que... Também não votaria nela. Ela tem um leãozinho aqui. Um cacho grotesco aqui do lado. Mas não curti muito. Tem essa aqui que é de armadura. A armadura tá bem exuberante. Mas também... Amarelo, velho. Amarelo. Amarelo me incomoda. A armadura amarela. Eu gostei da skin do peixe. Porque o visual não era de armadura, né? Mas a armadura amarela me incomoda. Essa daqui eu já achei estiloso. Me lembra muito aquela galera dos espaços e tal. Achei até ok essa partezinha aqui atrás. A coloração branca com os detalhes dourados também. Acho que ficaria uma skin bonita, mas... Não sei. Branco. Essa aqui talvez ficaria uma vibe meio estilosa, né? Com uma capa... Somente em nenhuma lateral vermelha. Então, você vai ter um lado dele mais branco. Outro lado mais vermelho. Eu acho que visualmente ficaria mais legal. Embora a cabeça dele aqui tá bem sem proporções. Obviamente, eles iriam colocar uma cabeça de albáfrica aqui. Mas eu acho que essa skin ficaria legal nele. Ó, temos essa daqui também bem colorida. Tá muito carnavalesca. Eu já não curto muito carnavalesca, não. Essa aqui eu não gostei. Acho que tem muita informação. Essa aqui eu achei da hora. Parece um... Um deus grego. A vibe do Iki divino, né? Então, cara... Essa aqui eu curti pra caramba, velho. Essa aqui eu curti pra caramba. O meu voto vai ser nela, inclusive. Mas eu não vou votar agora pra não revelar as pontuações. Aqui também eu achei essa aqui um pouquinho genérica demais. Me lembro de uma roupa muito padrãozinha. Antiga, né? Mas não curti não. Essa aqui eu também não curti. Embora ter esse detalhe aqui bem exótico. A coloração mágica ficaria uma coloração legal, né? Um... Como é que chama esse roxo mais claro? Esqueci. Um... 50 tons de roxo, né? Essa skin aqui. Ele com a cara de mal. Mas... Não vai ganhar meu voto. Essa aqui também... Cara... Ele tem tipo uma capa. E tem esses dois trecas aqui nele. Pra... Pra... Como fala? Censurar, né? A tetinha dele. E é isso. A perna aqui... A parte da cintura pra baixo... Pode ter mais detalhes. Mas infelizmente não dá pra ver aqui pela imagem. Mas eu acredito que o desenho original, se tiver a parte de baixo... Posso ter uns detalhes bem interessantes pra valorizar essa skin. Eu gostei das cores dessa skin, né? Um cinza com roxo. Um preto. Ficou bacana. Essa aqui eu comentei... Ah, não. Essa aqui não. Roupa normalzinha. Me lembra que era as roupas do Camus, do Afrodite, do Miro... Que a gente teve no início do jogo. Essa aqui também não. De terninho, não. Ainda mais só de pensar que a gente tem um Shura... E... O Ayori de terno pra chegar, né? Eu acho que eles... Só se eles desistiram, né? Mas o conceito da arte já tem pronta, né? Essa daqui eu... Me lembro uma vibe meio caçador, sei lá. Até que eu curti, assim... A vibe do estilo, mas eu acho que... Não sei. As tons de cores... Eu acho que ela ficou mais ou menos no meu conceito. Ah, essa aqui também da capa... Tipo, chefão. Também não curti. Essa daqui também. Cara... Tem uns caras que... Não tem cara de albáfico, né? Mas essa aqui eu acho que a versão final dela... Talvez poderia ficar legal. Ele também tem um cabelo mudado, né? O cabelo dele já seria trança. Eu acho que essa aqui poderia ser uma versão legal, mas... Ainda não me chamou tanta atenção. Eu falei dessa? Se eu não falei dessa, também não gostei, não. Eu acho que eu não falei dela, não. Tem bastante detalhes, né? Tanto na calça, quanto na roupa. Na capa dele aqui também. Caso esse dourado seja uma capa, que tem cara de capa. Mas não curti tanto não. Sei lá, tem muita informação. Cara, esse aqui me lembra aquelas paradas meio... Xamã e tal. Eu achei estiloso, mas... Muito, muito longe do que seria um... Albáfico. Tá bem longe mesmo. Né? Mas... A skin, no geral, acho que seria interessante... Sei lá, pra um outro personagem. A Vab, sei lá, do Cassius, por exemplo. Ninguém vai fazer skin pro Cassius. Coitado, esse que eu já comentei... Não, que skin é essa, velho? Não, que design é esse, cara? Ele me lembra uma geisha. Né? A Mavabe meio geisha. Lembra um pouquinho do Shura. Né? Então... Eu não gostei muito da skin do Shura. Então, provavelmente, não vou gostar dessa aqui também, não. Ele meio demonão aí. A dos Winchester, caçando ele. Eu acho... A skin preta que venceu mais da hora. Então, já descartamos, né? A Mavabe meio alucard aí. Tem essa daqui também, do vampirão. Com a cara meio estranha. Essa aqui eu já gostei. Embora seja preto e branco, tem esse detalhe branco aqui com azul. Cara, eu gostei, gostei. Então, essa aí foram todas as skins. Mas é que eu vou votar mesmo. A do deus grego, inspirado. Ah, vai mudar de novo, velho. Que inferno. Lá do... Eu tenho a expectativa que seja algo parecido com a vibe do Ik, né? Ó, ganhamos uma gema, velho. De boaça. 50 diamantes. Então, vamos ver como que tá a votação aqui. Qual que vai vencer por enquanto. Ó, por enquanto isso aqui tá vencendo. 1.300. Essa aqui, 1.700. Essa aqui, 1.600. 1.600. Quem dá mais? Quem dá mais? 4.000 essa daqui, cara. Quem dá mais? Quem dá mais? Ah, não, velho. A minha tá perdendo. Não, 3.000, velho. Que loucura. Vamos ver. Essa do cavaleiro vermelho que eu falei que achei até legal. 8.000. Quem dá mais de 8.000? Alguém dá mais? Alguém dá mais de 8.000 aqui? É. Por enquanto tá essa daqui, ó. A do cavaleiro vermelho. É, vai ser uma armadura vermelha, né? Literalmente. A minha ficou em terceiro lugar. Ah, velho. Essa daqui não, velho. A gente já vai ganhar ele de jaqueta, inclusive. Vamos lá. Falando aqui, ó. Tem ele aqui de jaquetão, sobretudo. Sei lá. Foi a skin vencedora. Com 184.000 votos. 182.000. Esqueci o nome da moça que desenhou. Mas parabéns pra ela. Suas duas skins foram as vencedoras. Então, galera, será que a skin do Albafica não será de graça? Porque aqui eles estão falando, ó. Parabéns aos jogadores abaixo por ganharem o prêmio Chuva de Rosas. Que é esse prêmio aqui, né? Chuva de Rosas e não sei o que lá. Eles ganharam 6.000 diamantes. Uma skin qualquer que eles quiserem. A skin do Albafica, tá? E um volume de pele de Albafica. Talvez deva ser... Talvez... Upskill, não sei. Vezes 5. Será viado por correios no jogo dentro de 30 dias úteis. Então, somente aos vencedores. Caramba, véi. Isso aí é muito flop do flop. Não veio gratuito. Igual a gente ficou na expectativa aí com o cano de gêmeos. É. A gente vai ter que aguardar as atualizações pra ver se eles vão mudar isso ou não, né? Dar essas recompensas demais aqui pra... Os participantes que estão aqui, tá? No Face. Mas, pô, poderia pra mim dar a skin aí do Albafica pra gente, né? Mas se não der, vai vir evento, né? Aí, provavelmente, possa ser Pay to Win, por exemplo, aquele Vira Carta, né? Que nós temos. Ou pode ser também Medalha do Lutador. Pode ser a próxima skin aí. Então, a qualquer momento, a gente vai descobrir, né? Mas, enfim. Infelizmente, essa aí é uma notícia ainda só quando lançarem a skin do Albafica pra gente saber se vai ser Pay to Win ou não. E a gente vai falar também de duas atualizações que... Tá aí o print aí no mercado e também no mercado de CR. Inclusive, foi o tema do meu vídeo de hoje de manhã, né? Doze mudanças que passou da hora de mudar da GT, né? Tem umas coisas lá que, desde que começou o jogo, é a mesma forma. E passou da hora de mudar como os fragmentos da herda nos duelos sagrados. Não faz sentido dar fragmento da herda nos duelos sagrados. Eu vou deixar esse vídeo indicado nos meus cargos, caso vocês não tenham visto e queiram ver. Então, vamos aqui. O primeiro é atualização na loja do mercado. Como vocês podem ver, eles estão colocando baú aqui. E tem um A1 aqui, um C5, não sei o que isso significa. Talvez seja, tipo, conjunto de peças de baú. E essas peças, você pode selecionar elas. Pode ser peças mais antigas, né? Só de cavaleiros mais antigos, por exemplo. Ou eles podem colocar uma peça de um cavaleiro selecionado. Só que aí eles aumentaria aí o preço da poeira também. Então, pelo que parece, ainda não tá no chinês. Eu não vi isso ainda no chinês, pelo menos, né? Nas rotações, na rotação que eu vi. Mas, a qualquer momento, poderá ter essa atualização. E na hora que você abre esse baú, vai ter, tipo assim, pelo que eu ouvi dizer. Ah, teremos aqui o elmo do camus, o bracelete do chaca. E, sabe? Vários cavaleiros com peças aleatórias também. Então, é como se desse mais opções pra gente comprar no mercado, né? Vamos ver se esses vão ser uns baús flopados ou não. Só de personagens antigos ou não. Personagens antigos só valorizam quem tá começando o jogo há pouco tempo. Não fechou o CR. Mas jogadores mais antigos só querem os CRs mais novos, né? Eu, por exemplo, só quero o Shiryu Divino. E o próximo print é aqui também. Eles colocaram esse novo item aqui, que eu não me lembro desse novo item. Ah, o item do Cosmo. Deixa eu ver aqui o item lendário. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar o outro efeito, o outro mudar aqui o... Ah, esqueci. Que é aquele que você coloca o duplo coque, ó. Já tá, né? Aqui, será que esse é o mesmo item? Não, aqui tem um treco embaixo e não entrelaça, né? Aqui tá entrelaçando. Ouvi dizer que pode ser um item que acrescenta um sub-atributo novo. Aleatório, né? Então, ele vai custar aqui, sei lá, talvez 2k de vigor, né? E aqui, caramba, véi. Um pó divino, parece que vai ser tipo 10k de vigor, né? Você vai gastar muito vigor aí no cofre pra pegar todas as recompensas. E tem muito mais gold. E a gente vê aqui Cavaleiro S também, de gold, né? Que aqui só vem classe A, se não me engano, né? É, aqui nem tem. Mas só vem classe A aqui, véi. Lembra só de ficar vendo o Yoga aqui. E tá o Shiryu Divino. Caríssimo também. Eu espero que ele diminua a quantidade de zeros aqui pra gente. Ah, gold nunca acaba. É só acaba quando você começar a upar Cosmo pra level 10. Ah, isso é o seu gold acaba. Se você não upa Cosmo pra level 10, seu gold realmente é infinito no jogo, né? E despertar também personagens, se não me engano, custa bem caro. Então, essas aí foram as atualizações de hoje. As novidades de hoje também. Infelizmente, o Dalbafka flopou ali. Mas comenta aí o que vocês acharam desse skin ter vencido. Você gostou de alguma skin nova aqui também? Você acha que alguma skin aqui vai valer a pena? Qual que você mais gostaria mesmo? A gente já sabendo que... Se você não quis a da armadura vermelha, provavelmente você já perdeu. Eu gostaria da terceira colocada aqui. Mas é isso. Mais uma derrota aí nas skins que eu selecionei, mas vida segue. E é isso. Aguardo vocês então no próximo vídeo ou na próxima live para mais vocês que estão ligados. Vai ter aquele vídeo lá das 12 mudanças nos cards. Outros também vai ter esse na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho